E essa boca aí, ela só fala Beja, eu tenho que beija E essa boca aí, ela só fala Eu também beija, beija Eu tenho que beija Põe aquela roupa Bateu assim, vai E entrar no carro, amiga, o meu doce Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E eu tenho esse bem caro Olha que quanto ela básica Com o cara nos pés O quanto ela mexe pra mudar Seu rosto combo de jacks, verões Olha, eu já vi Tantando em cima E a noite é uma criança Daqui a pouco vamos aí Vai, nós aproveitando que o ischê tá aqui Vai em Brasília 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 Então senta, senta e concentra Experimenta e mexe gostoso Quero ver como ganhar Fica fofo quente Vai em Brasília Vai em Brasília Vem devagar Vai em Brasília Vai em Brasília Sabe o que você tem Sabe o que você tem